Fala rapaziada, beleza? Aqui que fala com vocês é o Somado BR 2.0, saudações Jurássica e Feliz Natal a todo mundo, hein? Aí sim, hoje é Natal, dia 25 de Dezembro e hoje eu vou fazer pra vocês o review dessa linda peça, né? Como de comemoração ao especial de Natal, aí sim, hein? Redrex, versão da matéria, hein, galera? Muito bonito, hein? Eu consegui adquirir essa peça com o meu amigo Rafael Mosasauro, eu mandei um pico pra ele lá e ele comprou lá na região dele Vou deixar o vídeo dele dela quando ela chegou aqui, beleza? Do unboxing Ela tá fora da caixa porque eu abri lá no vídeo de unboxing, tá? Mas vai passar aqui a caixa dela, tá? Vai ficar tranquilo que ela tá passando agora a caixa dela A parte da frente, a parte de trás, né? 93 Classic, aí tem o portão do Jurassic Park, muito bonitinho, né? E atrás da caixa tem a... a... a Rex, né? Como... a Rex e os matinhos, o mato, né? Bem caprichado essa caixa, cara, bem caprichado, né? E essa aqui, como todo mundo sabe, né? Que é a versão da Redrex da Matel, né? Tem da Kenny, que vai passar aqui na foto aqui, ó, nesse canto aqui E é isso aí, pessoal Bom, a peça é muito bonita, galera Olha só Ela é de frente, ó É muito bonita Ela é de borracha, tá? Ela abre a boca Tradicionais dos T-Rex, né? Ela abre a boca e tal Ela engole o boneco, né? Daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui com esse... Chinasaurinhozinho aqui, ó Beleza? Que ela tem o sistema de... De engolir e soltar o boneco, ó Aqui embaixo, tá vendo? Aí você abre aqui, ó Aí você solta o bonequinho, beleza? Como eu falei pra vocês, ela é de borracha A única parte que não é de borracha É o pé... Essa partitula aqui do pé dela E é aqui, tá deu? Mas de resto, é o corpo de borracha E aí ela tem som, se liga só Ó Mais um Mais uma vez Mais outra Muito legal, galera É que o botão dela tá bem disfarçado Ele tá bem aqui nessa região aqui, ó É aqui tem tipo uma marcação, ó Tipo um cortonãozinho Você sente o botão no seu dedo, entendeu? Você sente Você aperta aqui E sente E o botão tá bem disfarçado E o código QR dela tá aqui, ó Você abre aqui essa tampinha Aí tá o código QR aqui, ó Beleza? É só você dar uma pausa aí E escanear Apesar que o aplicativo da Matel tá muito ruim Eu não sei o que ela fez Que estragou o... O aplicativo, mano Ó, o bracinho dela mexe, né? Vai pra baixo Vai pra cima Ela abre como Passarinho, eu gosto de falar, né? A articulação do boleto dela, ó Pra cima, pra baixo A unha da mão não é pintada Entendeu? Não é pintada Mas do pé, pelo menos do pé é Ó lá Do pé, pelo menos, ela é pintada E ela abre a perna que nem o CR7 Que eu gosto de falar, ó Aquela articulação, entendeu? Aquela articulação Aí vai pra trás, ó Pra frente Vai atrás e pra frente Como todos os bonecos da Matel tem Ela tem uma travada aqui, entendeu? Pra você saber onde tá a posição correta do boneco Ela dá uma travada aqui, entendeu? Ó, o boneco é bem bonito Vamos fazer o teste? Agora? Bora Vou abrir aqui a boca dela Ó Vou fazer ela comer O T-Rex verde aqui O Rex da... Da Toy Story Vamos lá Engoli Engole aí, danada Aí tu vai brincadeira essa Tu engole Fecha a boca Ó E joga pro estômago Aí o bicho tá aqui dentro Você tem que tirar Ó Cadê você, mano? Cadê tu? Rapaz Engasgou Peraí, peraí Dá um tapinho aqui nas coisas Que tudo isso ela engole Porque ele é... Ah, agora foi Agora foi Aí, ó Aí o bicho tá aqui dentro É que não dá pra ver, né, velho? Mas ele tá aqui dentro Aí tu vai lá com a mão e tira, entendeu? E é legal esse negócio, ó Ele tá aqui, ó Ele aqui, ó Tá saindo o pezinho É legal essa parte aqui de baixo Que ela lembra muito do Boot Rex, né? Um classicão de... Um classicão de 97 Que ele tem mesmo sistema de... De engolir o bichinho Se eu tava o bicho depois, entendeu? Eu tô com medo de quebrar isso aqui Eu vou fazer ela vomitar, vai Vomita, danada Vomita Então eu tiro o boneco Tô com tanta dificuldade Aí tá Mas o sistema dele aqui de baixo É igualzinho do... Do Boot Rex, cara Vou ver se eu acho a foto dela aí Coloca aí embaixo Pra você ver É bem, né? Digamos, né? Vão fingir, né? Entre aspas Um mini colossal Entre aspas, né? Porque esse sistemazinho Assim que a gente vê É só uns carnívoros grandes, né? De colossal Que a Mattel faz Tipo A Blue Pra o Rex, né? Obviamente O Giga A Endominus, entendeu? Que ela tem esse sistema de engolir E de soltar o bicho Vamos ver se eu ia fazer isso aqui Dá uma ajuda melhor Pra gente tirar o bicho, né? Daqui de dentro E é isso aí, galera Se inscreve aí no canal, viu? Mais uma vez aí Que a gente tá chegando agora É... Feliz Natal Viu? Um versus o ano novo Lembrando que o último... A última live Vai acontecer no dia 27, tá? Ai, consegui tirar No dia 27 Não peca no canal Beleza? Esse aqui é o review De especial de Natal Fechou? A Red Rex Da Mattel Ó, de novo, hein? Ela faz som Uma bela figura, galera Recomendo, hein? Pera aí, rapaziada Vou pegar outro dinossauro aqui Só pra você fazer tipo Uma escala aqui, tá? Já volto Rapidinho Bom, aí está, rapaziada O T-Rex Comparado com Uns outros dinossauros, né? É... Geralmente Tem quase todo Um estego Enquil a esse, né? Só que no caso Com outra cor diferente Esse aqui No caso É pra simular O mundo perdido Aqui tá o filhote Aqui tá o Minidino, né? Pra fazer uma escala De tamanhos, tá vendo? Obviamente O T-Rex Vai ser maior Mas tá legal a escala, né, galera? O que vocês acharam? Uma pergunta meio que óbvia aqui Vocês teriam A Red Rex Na sua coleção? Já conseguiram? Comenta aí embaixo Ou tá procurando ainda? Eu consegui Graças ao meu amigo Rafael Como eu falei, entendeu? Na região dele chegou A única loja que eu tenho Que eu tenho que ir com esse É lá da loja do Rafael Na perto da região dele Onde ele mora, entendeu? Ou você compra importado Pelotinha da Mia É... Mas se você for Comprar pelotinha da Mia Você tem que tomar cuidado Com taxa, né? E pelo Patrick Você tem que ter paciência Que demora muito Pra chegar em casa É isso aí, rapaziada Ó, mais uma vez aí Se inscreva no canal, beleza? Deixa o likezinho Comenta o que você achou Desse vídeo E compartilha Pra mais gente ver Esse vídeo aqui, viu? Especial de Natal Da Red Hacks Beleza? Eu agradeço a todo mundo aí Que me acompanham Há bastante tempo Aqui no canal, né? São 3 anos de vida Ano que vem Eu vou completar 4 Agradeço a mim Pela força, viu? Esse aí, pessoal Meu nome é Anderson Feliz Natal A todo mundo aí E até... Sou dono do canal Sando BR 2.0 Até o próximo vídeo Ou live Ou shots, viu? Esse aí, rapaziada Esse aqui É o meu especial de Natal, viu? Vídeo da Red Hacks Versão Mattel Beleza? Uma bela figura Eu só espero que a borracha Que a Mattel colocou nela Seja de qualidade Eu tenho medo dessas borrachas Da Mattel Eu não vou mentir pra vocês De rachar com o tempo Tá ligado? A gente vive no país quente Mas o boneco em si, cara Vale a pena Esse daqui Vamos em breve Pro review pro canal, tá? Esses Se tem gostado Todo mundo perdido É isso aí, rapaziada Grande abraço Fique bem Até o próximo vídeo Ou live Eu fui Até mais Tchau